Tá chegando o tempo quente, toda a roça vai secar Vem os dias da colheita, nego tem que trabalhar Na colheita que passou, o nego não aguentou Não pediu pra seu senhor, e sentou pra descansar Senhor branco não gostou, mandou negro pro feitor Que no tronco ele amarrou, e mandou a chibata Sou eu, preto velho acabado, com o pé todo rachado De pisar neste chão, já passei quatro luas Na senzala amarrado, muito foi castigado Não, sigo mais pro leilão Não, nunca fui o mesmo mal criado Venho sempre trabalhar calado Nunca fui maldade a ninguém Está chegando o tempo quente É o medo que o nego tem É o medo que o nego tem Sou eu, preto velho acabado Com o pé todo rachado, com o pé todo rachado De pisar neste chão, já passei quatro luas Na senzala amarrado, muito foi castigado Não, sigo mais pro leilão Não, nunca fui o mesmo mal criado Venho sempre trabalhar calado Nunca fui maldade a ninguém Está chegando o tempo quente É o medo que o nego tem 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 É o medo que o nego tem